Boa noite, tio Chico. É Isaac de Belo Horizonte. Oi, Isaac. Tio Chico, parabéns pelo canal aí. Seus vídeos são muito bons. Obrigado. E obrigado pelas dicas. Mas eu sou um trouxa em recuperação, igual você sempre fala, em questão de consórcio. Fui a cair na besteira de fazer um consórcio em 2019 de uma CB500F. Queria estar te mandando aí. E para minha surpresa, eu abri o aplicativo do consórcio hoje. E para minha surpresa, o valor da prestação aumentou de novo. E eles atualizaram o aplicativo também. E para minha surpresa, eles colocaram todas, como eu posso dizer, colocou todas as alterações de preço em uma escala colocando ano e os valores que foram aumentando. Eu vou estar te mandando uma foto aí. Você pode dar uma comentada com os inscritos aí. Quem quer fazer consórcio é a pior cagada que pode fazer. Boa live para você aí. Boa noite. Como você pode observar aí. 2019, a moto valia 33 mil. Hoje, mês 5 de 2022, a moto está valendo 50.852. Vamos colocar aí. 51 mil. Diferença aí de 18 mil reais. Meu Deus. Em 3 anos. É inacreditável. Meu Deus. Gente, olha que loucura. Olha a loucura. Diferença de 18 mil reais, aproximadamente. Em 2019, no mês 10. Gente, isso é um consórcio, tá galera? Isso é um consórcio. Tá certo? É um consórcio. E independente até de ser um consórcio, olha o absurdo. Olha o absurdo. O valor da moto. Olha só a crescente. No dia 7 de... É revoltante, cara. E a galera compra. Esses caras das montadoras, eles não têm vergonha na cara. E é claro que não tem vergonha na cara. A gente também não tem vergonha na cara. E tá aí, ó. Vejam aí embaixo, tá? De baixo pra cima. No dia 7 de outubro de 2019, no mês 10, 32.988,53 centavos. E aí, quando vamos pro ano seguinte, fevereiro, dia 4 de fevereiro de 2020, 35 mil. Ó, já vem a paulada, né? Já aumentou aí 2 mil reais, praticamente. 35 mil e 92,75 centavos. Aí, vamos subir mais 4 meses à frente. Ó, 4 meses depois. Eles já sobem mais 1.300 reais, mais ou menos. 4 meses depois, os caras aumentam 1.300 reais. Aí, vai pra 1 de junho de 2020. 36 mil, 477,59. Aí, vamos subir mais 3 meses depois. Olha só. Os caras tão fazendo o mesmo que agora. De 90 em 90 dias, os caras aumentando o preço. Aí, vai lá. Mas, dessa vez, eles foram mais arrojados. Aumentaram 1.400 reais, aproximadamente. Do dia 10, do mês 9, já foram pra 37.923. Vocês estão vendo que vai aumentando. 1.300, 1.400. E a galinha vai enchendo o papo. Depois, eles dão um salto do mês 9 pro mês 1 de 2021. Então, de 37.923, eles, no primeiro mês de 2021, eles já vão pra 39.416,38. Então, eles sobem aí quase... Pouco mais de 2 mil reais. De mil e poucos. Quase 2 mil reais. Vamos lá. Quase 2 mil reais. E... Gente, que vergonha, cara. Que vergonha. Quase 2 mil reais eles aumentam. E aí, 5 meses depois, eles aumentam de 39.416, e agora, no mês de junho de 2021, eles vão pra 41.758,35. E aí, logo depois, em novembro de 2021, eles sobem novamente pra 42.990, ou seja, 43 mil. De 41.758 pra 43 mil. E no primeiro mês de janeiro, porque vocês sabem que eles aumentaram, né? Vai pra 43 mil. De 43 mil, eles aumentam 425 reais em torno, né? É isso mesmo. 425 reais, praticamente. Aí, de 43, vão pra 43, 415,26. E agora, 4 meses depois, gente, aí vem o absurdo. Aí vem a paulada. É, isso é coisa de doido, tá? Agora que vem o maior aumento da história. De 43, 415,26 centavos, agora, no dia 6 de maio de 2022, eles aumentam de 43, 415, pra 50, 852,93. De 43 mil, eles aumentam pra 50. Gente, eles aumentam mais de 7 mil reais. Assim, na cara dura mesmo. Na cara de pau. E o problema é que o colega, ele já tá no consórcio. Esse é o problema do consórcio. Você tá preso, você tá algemado. Você não tem escapatória. Se você tá pagando já desde 2019, você tem que ir até o fim, fi. E se você não aguentar, você vai simplesmente parar de pagar, teu dinheiro vai ficar preso. Se você pagou desde 2019 e tá até hoje, aí vamos supor, sei lá, mês seguinte, eu não consigo pagar porque eu perdi o emprego. Foi o meu caso. Eu tava num consórcio, também pagando desde 2019, perdi o emprego em 2020. Aí eu pensei, cara, perdi o emprego, vou ter que segurar as pontas, apertar os cintos, eu vou largar tudo. Vou tirar todos os consórcios que eu tinha. Eu sou um trouxa em reabilitação porque eu tinha dois consórcios. Simplesmente abandonei os dois. E aí? Um ano que eu já tinha pago. Na realidade, eu paguei 14 meses de consórcio. Cadê meu dinheiro? Eu consigo pegar? Não. O dinheiro tá preso. E isso aconteceu com muitos brasileiros. Muitos brasileiros não conseguiram ter o dinheiro. O dinheiro tá lá preso simplesmente porque consórcio é assim. Você tá completamente preso ao grupo. Você não tem como simplesmente dizer assim. Olha a minha antena aqui. Meu cabelo, meus cabelos estão todos doidos. Você não tem como simplesmente dizer assim. Ó, tá bom, eu não aguento. Perdi o emprego. Não tenho como pagar. Eu tô afim. Eu quero desistir. Não, não pode. Seu dinheiro tem que ficar aí até o fim do consórcio, o fim do grupo, que pode ser sei lá quantos meses. E você vai ter que pagar a taxa de administração. Tá? Então, esse é o problema do consórcio. E não só o que o colega tá relatando, o problema do consórcio, mas um problema geral de preços. Vocês estão vendo a gravidade disso? Os aumentos abusivos? E por que que isso acontece? problema de produção, cadeia produtiva, dificuldade dos insumos, aumento do aço, blá, 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 blá. Beleza. Isso existe. É real. Mas vai comparar com outro país? Vai comparar com outro país? Se tem esses aumentos abusivos? Eu quero que você compare com países que tenham o mesmo potencial de consumo que o Brasil. Eu não tô falando pra você pegar um país desgraçado, cheio de miserável. Aqui também é assim, né? Desgraçado, cheio de miserável. Mas com o poder de consumo que o Brasil tem? E aí, os caras aqui, eles lucram muito. Muito. Porque eles sabem, as montadoras, elas sabem que a gente aceita. Se colar, colou. Se pegar, pegou. Vamos aumentar porque esses caras pagam. Tome o meu dinheiro, por favor. E tá aí, galera. Presta atenção. Aumento de 7 mil reais. E tenho certeza que o cara vai na concessionária. Não esse colega que tá falando, porque ele tá no consórcio, tá preso. Mas uma pessoa qualquer vai na concessionária, tome o meu dinheiro, por favor, senão vai aumentar. As pessoas aqui no Brasil, elas não têm critério pra chegar e dizer assim, não, cara, não vou pagar isso. Poucas pessoas estão acordando. Devagar, mas sempre. Tem um grupo de pessoas que está acordando. São poucas. Mas elas estão acordando pra realidade, pra dizer assim, não pago. Eu vou ficar com o meu carro velho, com a minha moto velha, com o que quer que seja, ou ando de bicicleta, eu não compro essa bosta. Mas não pago. E é assim que a gente tem que fazer. Porque lá fora, essas empresas não vendem. Não vendem. Só a gente que é um povo descarado mesmo, que aceita isso. E eu falo assim mesmo. Eu quero que os ufanistas que simplesmente acham que está tudo bem, vão para o inferno. Porque não está tudo bem, não. Nós somos um povo que está acostumado a tomar a chicotada desde sempre. E a gente aceita e está tudo bem. Então quando vem uma voz ou várias vozes dissonantes para o que está aí, aí os caras vêm para cima para dizer que eu não sou patriota. Vá para o inferno, sua desgraça. Eu não preciso ser patriota para mostrar que eu não sou trouxa. Porque ser patriota é uma coisa, ser trouxa é outra. Tá bom? E eu dependo de vendas para poder me manter. Eu sou publicitário, eu dependo de patrocínio. E para ter patrocínio eu preciso vender. Eu preciso publicar vendas. Eu tenho patrocinadores aqui. Então tem que girar. O comércio tem que girar. O mercado tem que girar. Eu sou patrocinado pela BMW, pela Royal Winfield, pela Mormai, pela KM, Motoshop, BNP. Então todas essas empresas, a RL Motos, a RL Motos que é uma oficina mecânica, tem que tudo girar, cara. Essas empresas, elas precisam girar para eu ganhar dinheiro, para elas ganharem dinheiro e para a roda funcionar. Mas eu nunca, eu nunca vou empurrar para um inscrito meu para ele se encalacrar. Eu não vou empurrar. Eu faço a divulgação e eu mostro sempre qual a vantagem. Se eu vou no ABMW e tem lá uma moto lá, eu vou mostrar. Galera, quem tem dinheiro, quem tem grana aí, está aí taxa de 0,50. Taxa de 0,49 na F850 esse mês. Taxa de 0,50 na ABMW. Você tem dinheiro? Meu irmão, essa é a oportunidade. E aí, quando eu vou para os meus outros patrocinadores, eu peço para eles, cara, desconto. ou pelo menos dividir sem juros. E é isso que a gente está conseguindo. Agora, eu ficar empurrando para vocês e mentindo, dizendo, não, está tudo bem. Está tudo bem. O Brasil está bom, cara. Outros países estão piores. É mentira. É mentira. Isso aqui é o país dos trouxas. É o país do espelhinho. Os caras vêm para cá, atocham um pedaço de nabo desse tamanho no rabo de vocês e vocês aceitam. Porque nós somos trouxas. Está aí, R$ 7 mil de aumento agora. Vai lá, continua lá, continua comprando moto, continua aceitando. Tome meu dinheiro, por favor. Rebanho de trouxa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.